Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Eu sou professora de arte Sarsila. Bem-vindos e obrigada por assistirem a esta videoaula. Estão usando máscaras? Estão lavando bem as mãos com água e sabão? Cuidem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Guardem seus melhores trabalhos para participar em breve da Exposição de Artes Virtual da ABBA, ao enviarem fotos com nome completo, idade e nome da turma. Entrem diariamente no portal ABBA Digital para acessarem novas videoaulas. Inscrevam-se neste canal, deixem seu like, ativem o sininho e enviem seus comentários. Entrem e vejam fotos no Instagram, arroba aba associação, sem se decidir e sem acento. Hoje vamos desenhar, no estilo de arte cubista, uma cena da história Chapeuzinho Vermelho, publicada pelo francês Charles Perrault, e depois pelos escritores alemães de contos infantis e irmãos Grimm, com a versão mais conhecida. A cena é aquela que o lobo finge ser a vovó, ao usar sua roupa e sua touca, e Chapeuzinho Vermelho se aproxima da cama da vovó e começa a falar, vovó, que orelhas grandes você tem, são para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, que olhos grandes você tem, são para te enxergar melhor, minha netinha. Vovó, que mãos grandes você tem, são para te abraçar melhor, minha netinha. Vovó, que boca grande você tem, é para te devorar. E agora vamos desenhar essa cena. Vamos começar utilizando uma folha deitada, um lápis bem apontado. Vamos começar criando a cabeça do lobo, como se fosse a letra L, com arcos, e esse arco aqui bem inclinado. Pode fazer um queixo bem arredondado, e já emenda na boca com outro arco. Uma linha deitada ou levemente inclinada, e aí você pode fazer o formato do focinho e subir com outra linha em direção à parte de cima da cabeça. Pode criar uma linha mais reta ou em arco aqui para o focinho. Colocar alguns dentes, podem ser uma quantidade menor ou maior que a minha. e vou posicionar aqui o óculos desta forma. E depois que eu coloquei os óculos, vou colocar os olhos. Posso colocar os olhos de frente, inclinados e de frente. Depois, vou colocar aqui, ó, uma linha ondulada para fazer uma parte da toca e finalizá-la com um arco. Pode ser até um arco mais largo. E agora, vou fazer aqui, ó, como se fosse o pelinho com mais um triângulo na parte de trás da cabeça do lobo. Podemos colocar aqui, ó, um ombro com uma curva para trás, como se fosse a letra L aqui novamente. e aqui o bracinho desta forma. Vamos abrir esta linha da cabeça que está na frente do ombro e posicionar a mão ao criar um arco. E vou fazer três triângulos apenas para mostrar a mão aqui, ó, meio de lado. e um triângulo conectado ao outro e subindo como uma escadinha. E depois, no último triângulo, é só retornar aqui com a linha deitada à manga. Desta forma. E você pode puxar algumas linhas no final dos dois primeiros dedos para mostrar que eles estão dobrados. agora, vamos fazer aqui, ó, a linha saindo aqui da manga como se fosse um arco aqui para mostrar a barriga do lobo e a parte aqui da frente do corpo do lobo entre a cabeça e o braço. Podemos fazer esta linha aqui, ó, indo para o lado. Lembrando que o lobo está na cama da vovó. É só criar aqui, ó, vou criar aqui três linhas. Imagina esta coberta por cima aqui, ó. E a linha que está dentro da coberta é só apagar. Essa é a linha da cama que vai um pouquinho mais para cá do braço e depois eu posso criar aqui, ó, o pé da cama junto com a cabeceira ao fazer uma forma retangular com duas linhas em pé. Aí eu posso fazer um detalhe aqui da cabeceira. Você pode fazer uma cabeceira com outro formato. vou criar uma forma arredondada, linhas inclinadas e linhas em pé. Aqui embaixo você pode fazer vários tipos de linha embaixo da coberta. Você pode fazer uma linha ondulada embaixo da coberta, pode fazer uma linha o trapézio. O trapézio tem esse formato, ó. O trapézio pode ser com uma parte aberta ou o trapézio dessa forma ou aberto dessa forma ou dessa. Eu vou utilizar essas duas formas de trapézio com o lado aberto para fazer essa barra da coberta aqui. Mas você escolhe, se você quiser fazer a linha mais simples, pode fazer. imagina aqui, ó, como se fossem trapézios um para baixo, outro para cima, um para baixo, outro para cima e vai fazendo. E depois, é só criar aqui, ó, linhas inclinadas para mostrar a dobra do tecido e linhas inclinadas aqui para mostrar a dobra interna do tecido. e você escolhe se você quer essa primeira linha ou esta segunda. Vire a folha e crie aqui a sua linha. Como eu estou fazendo aqui no estilo mais cubista, eu posso brincar, ó, e fazer um trapézio mais para baixo, um trapézio menor, um trapézio mais para cima, ou mais inclinado, e depois é só brincar aqui com as formas. Dobras bem marcadas, né? E aí, pode seguir aquele raciocínio que eu mostrei atrás da folha. E depois, eu vou posicionar aqui a cabeça da chapéuzinho vermelho deste lado aqui. Ao fazer uma linha de perfil criando um arco, um nariz aqui em L, posso fazer um nariz com a ponta mais reta, com a parte de baixo do nariz mais reta, ou com a parte de baixo mais inclinada, o nariz mais pontudo, o nariz arrebitado mais redondo, empinado para cima, o nariz mais reto e arredondado. Aí, você vem deste lado, escolhe o seu formato, eu vou mudar um pouquinho esse formato, vou usar o formato mais arrebitado aqui, vou descer uma linha e criar um arco para mostrar que ela está assustada, vou apontar o lápis e fazer o queixo, pode fazer um queixo mais reto com linhas retas ou linhas arredondadas, vou posicionar aqui o olho de frente, porque o nariz e a boca estão de perfil, vou fazer no estilo cubista, um olho mais para baixo, outro mais para cima, deixa eu diminuir aqui o tamanho deste olho e fazer aqui, ó, um círculo dentro do olho pequenininho para mostrar que ela está bem assustada. E uns cílios longos ao lado dos olhos, cílios bem longos e a sobrancelha aqui, ó, em cima deste olho. depois vou colocar aqui, ó, uma franja encostada neste olho, passando aqui ao lado e descendo aqui, ó, um cabelo com uma linha enrolada e vou fechar o cabelo, ó, deste lado. Agora, vou fazer um cabelo com uma ponta bem geométrica e diferente e vou fazer o capuz com uma linha por cima do cabelo ondulada, um arco com um biquinho aqui para mostrar o capuz e aqui vou descer a roupinha com uma capinha aqui atrás e a parte da blusinha aqui embaixo do queixo. Vou fazer também aqui, ó, outra linha em arco para mostrar a dobra do tecido. Posso até, se você quiser, fazer o tecido indo mais para dentro em direção aqui, ó, a sobrancelha abrindo esta linha do cabelo e criando um arco mais para dentro. E depois, pessoal, você pode criar mais detalhes como uma janela se você quiser, uma cortina, né? Então, ó, se você for fazer uma janela, você pode fazer um retângulo e aqui ao lado, ó, como se fosse dois arcos para a cortina e apagar aqui, ó, deixa eu aumentar esta janela para o lado e aí você apaga esta linha aqui, ó, da janela que passou em cima da cortina. pode aumentar até o volume da cortina como está neste lado. E é só posicionar aqui, ó, se quiser fazer outro modelo, então, mais ao fundo pode ser encostado, pode ser um retângulo encostado na linha de cima, você pode abrir aqui uma janela no quarto e criar uma cortina por fora aqui da janela. Apagar a linha da janela na frente da cortina. Pode fazer a cortina só de um lado presa ou pode fazer dos dois lados. pode aumentar aqui, ó, essa linha passou por cima da cama vou deixar por trás. E aí você faz aqui, ó, mais uma linha para o batente aqui e algumas linhas aqui, ó, para as dobras para o franzido da cortina. Muito bem. Depois, pessoal, é só contornar e pintar. Pode contornar as formas maiores com a canetinha mais grossa até as dobras aqui, ó, são grandes até esta linha aqui da coberta inteira. Muito bem. e depois dentes, mãos e a mão do lobo você pode fazer com a caneta esferográfica que é esta caneta que eu estou usando mais fina e com a ponta mais delicada e o traço é bom para fazer coisas bem pequenas sem borrar. Guardem este desenho se você conseguir contorne para a gente pintar na próxima aula. E lembre de colocar aqui o travesseiro bem fofinho atrás das costas com uma ponta de um triângulo e uma linha aqui, ó, como se fosse a abertura aqui da fronha e um arquinho aqui para baixo para apoiar as costas do lobo e boa criatividade. verdade? Obrigado. 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 Obrigado.